Bom, então vou dar sequência aqui ao nosso show. Vou chamar o primeiro comediante da noite. Eu preciso de serem ele com muito aplausos, carinho, gargalhadas e ovus com vocês. Léo, Lins! E aí, pessoal? E teve essa mudança na língua portuguesa agora, na ortografia, né? Eles estavam simplificando. Então não tem mais acento agudo em algumas palavras, com flex e outras. E a porcaria da crase continua lá, né? Eles foram tirar o trema. Quem tinha problema com o trema? É lindo, é isso. Beto, tem um negócio com acento que eu fazia, não sei se vocês... Aí, acho que ele não tá gostando. Mas quando eu tava na dúvida se o acento se funflexa numa vogal ou na outra, você faz um pouquinho maior pegando as duas. Fazer isso também, né? Chapeuzinho vira um chapéu mexicano. Vai cair na dúvida, bota em tudo aí. A crase você bota em pé, na hora ela pende pro lado certo. Inclina a prova, escreve de lado, professor. Tá certo. E tem umas táticas que a gente usa também. Por exemplo, uma coisa que eu nunca entendi muito bem o português e até hoje nunca entendi muito bem as mulheres. E eu acho que isso faz muito sentido. Porque pra mim as regras gramaticais do português foram feitas por mulheres. Ela quer saber de tudo, quer detalhes, quer que explique tudo, classifique tudo, fale de onde vem, tem que dizer tudo da frase. Se fosse homem era diferente. Porque se tem dois caras conversando e um deles tem um embrulho, o sujeito fala, Que isso? Ganhei. Pronto, Tânia, acabou a conversa. Tá no lado do seu lado, mudou o assunto. Agora, se tem duas mulheres conversando e uma tem um embrulho, é diferente. Que isso? Ganhei. Mas ganhou de quem? Porque quem ganha, ganha alguma coisa de alguém. Tá sentindo melhor, filha? Só vou me sentir melhor o dia que a Cristiana parar de implicar comigo. Nanda, pelo amor de Deus, eu não tô implicando com você. Ah, não? Não? Então você chamou o Bernardo pra quê? Pra fazer a dupla no campeonato com você? Foi pra quê? Pra implicar comigo? Não foi, não, não foi. Ela é muito boazinha pra fazer isso. Nanda, pelo amor de Deus, eu não tava encontrando ninguém pra substituir o Léo. É, eu tô... Cristiana, tô ficando nervosa. Você quer que eu desmaie, né? É isso que você quer, a garota. Cris, por favor. Deixa eu provar, tá bom? Vamos, gente. Dá licença, pessoal. Vai, vamos descansar. Cris, o que tá acontecendo? Será que foi alguma coisa que eu falei? Não, Rafael, o problema não é com você, não. É comigo, relaxa. Ai, meu Deus. Eu vou esperar pra ver se ela melhora, tá? Tá. Eu vou lá ficar com ela. Você viu a situação que eu tô passando, Valentina? É só não, dá se estressar que ela desmaia, cara. Pô, bem que eu podia ter pego as doenças dessa... Da sua irmã. Pirou? Tá doida, Valentina? Ué, por um lado é muito bom, Cris. Pensa só. Se alguma parada te irrita, você desmaia. Pronto, vem todo mundo te paparicar. Ué, se eu tivesse pego essa doença, não ia ter rolado aquela confusão toda no colégio. É, de repente você tem razão. Mas e aí, vamos lá? Comédia em pé? Cris? Cris? Oi. Vamos, comédia em pé? Vamos, vamos. Tá na hora, a gente vai se atrasar. Preciso mesmo me divertir, espirar a cabeça e tal. Tchau, pai. Tchau, seu Antônio. Tchau, tchau. Vamos com Deus. Vou chamar agora o próximo comediante da noite. Quero que vocês recebam ele também com uma grande salva de palmas dos comediantes que se assemelham a um mamulengo. Ele é o melhor que eu conheço. Com vocês, Fernando Caruso. Muitíssimo obrigado, senhoras e senhores. É um prazer estar aqui me apresentando pra vocês. O que que foi? Não, tá, desculpa. É um prazer estar aqui me apresentando pra vocês. É a primeira vez que eu me apresento num ringue de patinação. Eu nunca tinha me apresentado num ringue de patinação. Eu não consigo levar... Eu tenho uma certa dificuldade em levar a sério patinação artística. Principalmente quando o cara começa a patinar de costas, sabe? Que você fica vendo o cara só fazendo assim, tipo... Caraca, parece que o cara viu uma cadeira lá longe e foi mirando, sabe? Vou sentar, vou sentar. E tem uns esportes que eu acho muito difíceis, sabe? De levar a sério. Por exemplo, por exemplo, ginástica olímpica. A mulher começa a malhar sedíssimo e tal. E aí isso sempre acaba dificultando o crescimento dela. Ela fica baixinha pra sempre. Pra sempre. Você vê tipo, ai, que gracinha. Quantos anos você tem? Quarenta. E eu acho muito injusto. Eu acho que o ginástica olímpico, eu acho muito injusto com as atletas. Porque a mulher vai lá, toma distância, sai correndo, pula, dá 3 milhões de cambalhotas no ar, sabe? Pula, gira, tira, cai o laser do olho, o caramba. Aí quando ela cai, se ela fizer esse fono, ela pousa. Se ela fizer isso aqui, ó. Ah! Você perdeu. Cito muito, você é um bicho. O Valentino Bernardo tá lindo. Vai lá falar com ele que eu vou ficar aqui, tá? Tá. Vai lá. Tá bom pra caramba, já tô quase morrendo de rir aqui. Gente, consegui trocar o nome do Léo pelo Bernardo na inscrição do campeonato. Show de bola. Show de bola. Vou arrasar no campeonato depois de amanhã, gente. Desculpa o que eu tô falando. Peraí, depois de amanhã é o campeonato? Ué, você não sabia? Não, quero depois de amanhã não. O que é? Tá com problema? Problemaço, caramba. Depois de amanhã é a final do campeonato municipal de hóquei. Como é que eu vou estar nos dois lugares ao mesmo tempo?